Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Joey. Antes de mais nada, sejam bem-vindos ao meu canal, tá bom? Boa noite. Então gente, hoje eu vou tá fazendo mais um unbox e um review desse produto aqui que foi cedido pela nossa loja pasta lá da China, a Gearbest, beleza? Esse produto aqui, gente, eles enviaram pelo frete BR rasteável normal, tá bom? Demorou 25 dias corridos, 17 dias úteis e eu não fui taxado e não paguei a taxa de despacho postado escorrer. É aquela taxa de 15 reais, tá bom? Lembrando que você é novo por aqui, acabou de cair de paraquedas, já aproveita, vem aqui no cantinho, ó. Se inscreve no canal, ativa o sininho e se porventura você gostar do vídeo, ó, já deixa aquele like, tá bom? Antes de mais nada, gente, eu quero mandar um abraço aí pra todos os nossos amigos aí, os nossos parceiros aí que estão nos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? A gente já tá com 5 grupos de WhatsApp e tem bastante gente lá que tá comprando os produtos da Gearbest, da Banggood e do AliExpress, usando os nossos cupons de desconto, tá bom? Quero mandar um abraço pra vocês, viu, gente? Então, gente, falando aqui sobre esse produtinho aqui, ó, trata-se de um smartwatch da Alphawase Y1, então Y1, 696. Esse smartwatch, na data que eu tô gravando o vídeo aqui, gente, ele tá custando 55 reais e 29 centavos na Gearbest, beleza? Tem aqui algumas informações dele. Se você gostar dele e quiser adquirir ele, eu vou deixar o link aqui, ó, na descrição do vídeo. É só você entrar no link e efetuar a compra dele, beleza? Se eu tiver algum cupom de desconto, eu já vou deixar na descrição. Todos os links dos nossos grupos de WhatsApp, eu vou deixar na descrição do vídeo também, abaixo, viu, gente? E aqui tem algumas especificações dele, gente, ó. Conecta no telefone, vê o Bluetooth, tem... Um bocado de especificações, beleza? Vamos aqui ao unboxing, vamos abrir aqui a caixinha dele, ó, a caixinha dele puxa pra cima. Um pequeno manualzinho aqui, ó, em chinês e inglês, né? Colocar aqui. Aqui um pequeno cabo USB, viu, gente, pra vocês carregar o mesmo. Vou colocar aqui pra vocês ver como é que carrega já. Aqui vem no saquinho. Isso aqui ele é muito bonito. Ó. Tem um... Bichinho aqui, você puxa, ó. E o mesmo, você coloca aqui o cabo USB. Pra tá efeito no carregamento dele, ó. Como é que tá aqui no carregadorzinho aqui. Carregador portátil, ó. Tá carregando. Vou desligar aqui, eu coloquei só pra gente ver como é o carregamento, tá vendo? Tá aqui o cabo USB, vou deixar aqui do lado. E vamos aqui o smartwatch, tá bom? Da Alpha Waze. É o Y1. Gente, eu já coloquei ele no braço. Ele... Ele é bastante confortável no braço, viu, gente? A pulseira dele, o material da pulseira é muito bom, tá bom? É uma borrachazinha. Fosca. Muito confortável. Vamos ligar ele, ó. Tem um botão aqui, ó. E aqui, ó. Tem um microfone, você não tá enganado. Pra você tá abrindo ele. Tá abrindo a parte de trás. Você tem que abrir aqui, ó. Só um momentinho. Vamos ver aqui se eu consigo abrir pra mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, gente, ó. Conforme vocês podem ver. Ele pega um cartão de memória aqui. E aqui é o chip, tá bom? Da operadora. Acho que tá lá pra vocês verem, tá? E aqui, gente, a bateriazinha dele aqui, ó. É uma bateria de 380 mAh. De 3.7 volts, tá bom? Tem algumas informações aqui. Vamos colocar ela aqui. Vamos ver se eu consigo fechar de novo. Fechar, fechar. A aplicação encaixa aqui, peraí. Se eu não tô enganado, gente, é assim. Deixa eu ver aqui. É assim. Pronto, gente. Agora vamos ligar ele. Ele tem um bocado de função, gente. Tem pedômetro, função de calendário, Facebook, câmera remota. A memória RAM dele é de 32 MB. A ROM é de 32 MB também. O Bluetooth dele é 3.0 e o tipo de chip integrado é o MTK250-2S. E também pega o cartão de memória. E chip. Vamos dar uma olhada aqui no sistema dele. Ó, lista telefônica, marcador, mensagem, revistos, Facebook, WhatsApp, Twitter e browser, né? Aqui, gente, essas funções aqui funcionam. Você pode configurar, você pode acessar a internet dele com a internet do chip, tá bom? Da sua operadora, também dá certo. Passando mais pra frente aqui, ó. Tem o Bluetooth. É, isso aqui é um antirrobo pra você identificar onde ele estiver, só com o seu aplicativo, né? Com o seu smartphone. Aí aqui tem configurações. É, definição de telefone. Restaurar definições. Aí tem aqui hora e data, idioma. Notificações. Calendário, lembrete, pedômetro e resposta. Monitor de sono, parece, né? É o gestor de ficheiro aqui. Essa opção aqui só abre se tiver o cartão de memória, ó. Aqui também ele reproduz música, tá? Ó, visualiza também foto, tem gravador, calculadora, tema. Aqui é a do chip, né? É música via Bluetooth. Ele tira foto também, balançando o movimento, né? E aqui é pra poupar energia. Vamos ver se a gente consegue conectar ele no smartphone pra me mostrar pra vocês. Como funciona, tá? Como funciona, tá bom? Antes de mais nada, vamos aqui, ó. Coloca aqui em resposta. Vai aparecer o QR Code dele pra você baixar o aplicativo. Você precisa ter esse APzinho aqui, ó. Qualquer um que lê QR Code, né? Você vem aqui, ó. Deixa eu focar aqui pra você. Pronto, você dá um OK e já vai pro aplicativo dele. Vocês colocam aqui apenas uma vez. Então, sempre vai fazer isso de vocês. Tá aqui em cima o aplicativo dele, gente. É isso aqui, ó. Então, não tá indo, gente, aqui porque eu já tenho ele no aplicativo, né? Ou, aliás, já tem um aplicativo no smartphone. Tá aqui, ó. Fun room. Agora vamos sair aqui. Vamos subir aqui. Vamos em... Vamos ativar o Bluetooth dele, ó. Comutação. Aí você vem aqui no seu smartphone. Bota aqui em Bluetooth. E vamos aqui, ó. Vamos procurar ele, né? Tá aqui, ó. Y1. Aí aqui você coloca, né? Já tá conectado. Já conectou. Coloca sim. E ele vai sincronizar algumas informações aqui. Você coloca em voltar. Já tá empareado. Você abre aqui o aplicativo. Tem algumas informações aqui, ó. Como o pedômetro. Aí ele fica sincronizando tudo entre o smartphone e o smartwatch. Vamos colocar aqui. Ver se ele consegue tirar uma foto aqui, né, gente? Vamos ver se a gente consegue tirar uma foto. Ó. Tá vendo aí, ó. Capturar. Pronto, ó. Já tirou. Vamos ver se ele reproduz música aqui. Não tem nenhuma música aqui, né? Não vou colocar pra reproduzir nenhuma música, gente. Por causa dos direitos autorais, beleza? E aí aqui no aplicativo você pode configurar aqui, ó. Os passos, quilômetros, calorias, né? Você vai ficar sincronizando aqui. Aí tem uma análise aqui. Você edita aqui o seu bonequinho aqui, né? A idade, os metros de alta, a sua altura. Quantos quilos. E tem aqui as notificações que você pode receber nele. Tá bom? Aí aqui, gente. Ele tem um... Tem uns relógio aqui, ó. Fica passando os relógio... Aleatório. Aí, ó. Vou colocar ele aqui no braço aqui pra você ver como é que fica, tá bom? Aqui, gente, ó. Fica muito... É uma porceliazinha confortável, tá bom? Fica da hora no seu braço, no seu pulso, beleza? Lembrando que ele dá pra fazer chamada, tá bom? Chamada telefônica. Tem um bocado de configuraçãozinha bacana, gente. Ele tem um bocado de funcionalidade, viu? O vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje... Aqui você pode descartar os números. Então, gente. O vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje era sobre esse smartwatch aqui, tá bom? O Alpha Waze Y1. Tá bom? Se você quiser adquirir ele, eu já vou deixar o link na descrição. O link dos nossos grupos de WhatsApp vai estar na descrição também. Dúvidas, sugestões, críticas. Pode deixar nos comentários abaixo, beleza? E tá aqui, gente. Essas são as funções dele, beleza? Aqui você economiza energia, ó. Opa! Tem várias configurações bacanas aqui, viu, gente? Lembrando que você que ainda não é inscrito no canal, ó. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like, tá bom? O dia vai ficando por aqui. Fique com Deus. Tchau e fui! Tchau e fui! Tchau e fui!